Olá pessoal, nesse vídeo mostraremos um caso de sucesso onde o laboratório Cristalia teve um problema em um dos seus PCs industrial afetando uma parte da linha de produção. Duas empresas tentaram uma recuperação do sistema operacional e não tiveram sucesso, então foi enviado para a data disk onde detectamos defeito no disco rígido e iniciamos o processo de mapeamento magnético das áreas com defeito e na sequência o clone magnético. Aqui mostraremos parte do processo de testes porque a nossa missão era fazer o sistema operacional ser inicializado sem erros. Ok, vamos aos testes. Veja que ocorrerão alguns erros ao iniciar o sistema operacional. Agora aqui está iniciando o sistema de controle e ocorrerão mais erros. Novamente mais mensagens de erros. Veja aqui outras mensagens. Ok, vamos continuar o clone magnético e concluir os 100% do mapeamento para efetuar novos testes. Agora após 100% do mapeamento magnético concluído, temos o resultado mais aguardado pelo cliente, o funcionamento do sistema de controle. Aqui o cliente pode acessar remotamente uma estação de trabalho, efetuar os testes e para comprovar que o sistema operacional está carregando sem erros. E ainda o cliente contratou a data disk para ir até a sua unidade fabril e acompanhar a instalação do PC industrial e ver o funcionamento da linha de produção. Aqui está o PC industrial em pleno funcionamento. Acompanhe e veja o trabalho que a data disk executou onde trouxe total satisfação ao cliente. Este foi mais um caso de PC industrial que a equipe da data disk recuperou com sucesso. Somos a empresa certa para recuperar os seus dados, porque os seus dados valem muito. E aí Legenda Adriana Zanotto Legenda Adriana Zanotto